O meu parceiro Luciano Amaz Aquele corpo ficou estreito pra nós E lá chegamos já faltando a voz Era, 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 o chão levantou poeira Eu e meu parceiro disparado na carreira Era, 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 o tempo fechou pra nós Chamava o meu parceiro e nem escutava a minha voz Era, 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 o chão levantou poeira Eu e meu parceiro disparado na carreira Era, 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 o tempo fechou pra nós Chamava o meu parceiro e nem escutava a minha voz Arrofadinho, tubudubinho, e a galera do time, que dá uma dose, eita timão Olhando o rosto da serra que passamos a ferrinha, pega não pega o cabra vinha vermelho Era um cabeludo metido a valentão, não tinha parte quando eu estava virado no cão E Mica Noel era doce de baixar, cabra vinha destinada a nos matar Aquele corvo ficou estreito pra nós, e lá chegamos já com a pavola Era, 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 o chão levantou poeira, eu e o meu parceiro disparado na carreira Era, 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 o tempo fechou pra nós, chamava o meu parceiro e não escutava a minha voz Era, 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 o chão levantou poeira, eu e o meu parceiro disparado na carreira Era, 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 o tempo fechou pra nós, chamava o meu parceiro e não escutava a minha voz Você é um ferinha de heróis Bota pra toda a minha metadeira E apega nessa Félix, o ferinha de heróis Eita galerinha do Mundo Bim Minha galerinha das antigas do Mundo Bim É nóis meus parceiros